Usando a lógica de uma postura, de uma criação para outra, eu vou falar aqui o tempo necessário que uma fêmea precisa para estar livre, para separar, desmamar, para poder nós separarmos os filhotes. A fêmea começa a cruzar, vamos usar um parâmetro aqui, dia primeiro do mês. Ela cruzou dia primeiro do mês, dia primeiro ela cruzou a primeira vez, se contará dois dias após a primeira cruza, para ela vir pôr o primeiro ovo. Quando essa fêmea cruza a primeira vez, nós usamos um parâmetro aí de seis vezes, cruzamento de seis vezes, para conseguir enxertar todo esse ovo, que não é necessário, porque uma vez que o pássaro cruza, um pássaro que já é galador aprovado, nesse cruzamento ele injeta uma quantidade de seme que tem uma quantidade absurda de espermatozoide para preencher mil ovo que essa fêmea tenha no seu aparelho reprodutivo, no seu ovário. Então, três vezes é mais que insuficiente para um pássaro que já é cruzador aprovado. Para um pássaro que é novo, tem a questão de ele acertar ou não acertar o local, usamos seis vezes. Então, a fêmea cruzou o primeiro dia do mês, então no dia três ela irá pôr o primeiro ovo, então se você cruzou ela no dia primeiro, você no dia primeiro cruza mais duas vezes, três vezes. No segundo dia você pode cruzar mais três vezes, no caso de um pássaro novo, seis vezes. No segundo dia, concluiu mais três vezes, seis vezes, três no primeiro dia, três no segundo dia, não precisa mais apresentar esse pássaro para essa fêmea, porque agora essa fêmea saiu do ciclo de cruza e vai entrar no ciclo de postura. Então, nesse período a fêmea não tem mais necessidade alguma de ter o pássaro próximo dela, senão ela passa por cima do ciclo de postura e bota o ovo no chão, bota o ovo no ninho e não vai chocar. Então, ciclo de postura, após o segundo dia de cruzamento, no pássaro não vê mais contato com a fêmea, a fêmea não tem mais contato com o macho e depois ela entra no ciclo de chocagem, quando ela põe o segundo ovo ou terceiro ovo. Tem muitas fêmeas que já entram no ciclo de chocagem, no primeiro dia, na primeira postura do primeiro ovo. Então, aí já se vão três dias, até ela pôr o terceiro ovo, mas o normal é pôr dois ovos, né? Então, cruzou o primeiro dia, após dois dias ela irá pôr o segundo ovo, já foram três dias. Depois, já posto os dois ovos, a quantidade de ovo que ela bota total, se conta treze dias para o nascimento, a partir do primeiro dia de chocagem. Então, já vai dois dias, mais treze dias, quinze dias. Após treze dias, nascerá um filhote. Para esses filhotes saírem do ninho, saírem do ninho, não é comer sozinho, para eles saírem do ninho, são mais treze dias. Então, vinte e seis dias, né? Os pássaros já estão fora do ninho, totalmente dependente da mãe ainda. Após quarenta e cinco dias, um mês e meio, ou seja, após trinta e cinco dias, os pássaros já começam a beliscar a comida, comer sozinho, né? Mas a quantidade de dia e tempo necessário para se ter segurança, que separar um filhote aí vai estar totalmente dependente, comendo sozinho, por conta própria, serão quarenta e cinco dias, que dão um mês e meio. Após quarenta e cinco dias, se separa o filhote da mãe, né? Então, essa mãe é livre dos filhotes após quarenta e cinco dias, de todo o processo, do início da primeira cruza até a separação dos filhotes. Quarenta e cinco dias, um mês e meio. Após separar esse filhote, deve-se dar, no mínimo, no mínimo, um mês de descanso para essa fêmea. Porque de todo o alimento que essa fêmea consumia, né? Setecenta ou setenta por cento, ela não ingere, ela passa para os filhotes. Então, ela perde muita massa corpórea, ela perde muito peso, e sua imunidade fica muito baixa. Então, ela fica suscetível a qualquer tipo de enfermidade, de doença. Eu devia adoecer por fraqueza, por raquitismo, né? Porque tudo que ela comia, se ela comia dez, vamos falar bem no grosso, bem no popular, se ela comia dez por cento de alimento, sete era para os filhotes. Só três ela consumia. Então, ela está fraca. Ela precisa de trinta dias para voltar a seus níveis normais, de seu peso normal, massa corpórea voltar normal, nível de nutrientes, proteína, voltar para o nível normal. Então, no mínimo, no mínimo, trinta dias de descanso, bem alimentada, bem suplementada, para vir a reproduzir novamente. Após trinta dias que foi separado o filhote. Essa fêmea tem que ficar trinta dias sem contato nenhum, com cruzamento, com nada, só vivendo para ela, se alimentando para ela, ok? Valeu, gente? Então, espero ter ajudado aí, mais uma vez. Esse vídeo foi uma satisfação para as pessoas que estão no agendamento aí, com atraso, mas eu agradeço muito a confiança que as pessoas têm na minha pessoa, no meu trabalho, certo? Fico muito grato, fico até emocionado, porque é uma pessoa que nunca conheceu, nunca viu a pessoa pessoalmente, e de vários estados do Brasil, com essa confiança, assim, é uma coisa que, sabe, me engrandece. Então, muito obrigado mais uma vez aí, e aproveitando o incêndio de todos os vídeos, tem mais uma informação, dicas aí para ajudar outras pessoas. Valeu, um abraço a todos aí, gente, e fico com Deus. Gostou do vídeo? Dá um gostei. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais e seu WhatsApp. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para ser notificado com postagem de novos vídeos. Visite a página inicial do canal. Na página inicial do canal, você encontrará mais de 300 vídeos relacionados a dicas, manejos e torneios. Esses vídeos estão organizados em lista de reproduções tituladas de acordo com os vídeos que contêm nelas. Perguntas e respostas, dicas, manejos, manejos de fibras, mexidas, alimentação, reprodução, medicamentos, tratamentos e assim sucessivamente. Os vídeos estão organizados nessas listas para facilitar você encontrá-lo, solucionar suas dúvidas e responder suas perguntas. Visite a página inicial do canal, pois a sua pergunta e sua dúvida já pode estar solucionada lá na postagem desses mais de 300 vídeos. Ok? Um abraço a todos aí. Fique com Deus. E aí E aí Obrigado.